Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei o horário que vocês vão estar assistindo esse vídeo, mas esse pessoal é o nosso primeiro vídeo do ano, quero já aproveitar aqui para desejar para vocês um ano novo lindo, cheio de paz, de bênçãos, de muitas conquistas, tá bom? E muita gente, muita saúde, e também quero agradecer a companhia de vocês nesse ano que passou, o ano de 2020, e também pessoal, sou grata pela companhia de vocês também agora no ano de 2021, conto com vocês aqui, porque é vocês que me dão força aqui para estar trabalhando, criando e produzindo peças e vídeos aqui para vocês, tá bom pessoal? Quero dar um recadinho aqui rapidinho antes de eu começar esse vídeo lindo de recebidos, eu vou estar postando na comunidade várias perguntinhas, porque nós vamos ter muitas novidades aqui esse ano no canal, e eu quero que vocês me ajudem lá respondendo, tá? Eu vou perguntar qual o horário que vocês preferem, os vídeos, os dias da semana, os temas que vocês mais gostam, tá? Então fiquem atentos lá na comunidade, que eu vou estar deixando lá a caixinha para vocês estarem respondendo. Então pessoal, eu recebi esses barbantes lindos, lindos, da Barbante Soberano, tá? O Eco Brasil, tem o Eco Brasil, e o Eco Brasil Multicolor, recebi lá da loja online, lá do Crochetão de Armarinhos, pessoal. Tenho falado aqui bastante do Crochetão de Armarinhos, e vale muito a pena vocês estarem indo lá conferir as novidades. Gente, chegou a agulha Clover, daqui a pouco eu vou mostrar. Meu Deus do céu, gente! Tem muita coisa boa que chegou por lá. Gente, o link vai estar aqui na descrição pra vocês, lá do site de vendas. O Instagram também, da Crochetão de Armarinhos, e o canal, onde a Pamela posta tudo que chega de novidade. Então vale a pena você se inscrever. E também, pessoal, o link que ela mostra, todas as cores aqui disponível da Barbante Soberano, tá? Então vai estar aqui também na descrição, caso você tenha interesse. Você já entra no vídeo, vocês vão ver as cores que tem disponível. E lá no site, pessoal, é muito facinho, e você recebe aí na comodidade da sua casa, gente. Quer mais conforto que isso, né? Agora com essa pandemia, nós estamos evitando, né, sair da loja que tá comprando, então vale muito a pena. E lá você também consegue calcular o frete, já vem tudo certinho pra vocês, é muito fácil de usar, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Vou começar mostrando aqui os mesclados, que vieram lindo. E essas cores aqui, vocês podem reparar que eu utilizo bastante aqui. Então vou deixar aqui pra vocês a numeração de cada cor, gente, ó. Esse aqui é o Eco Brasil Multicolor. Esse verde aqui eu utilizo muito. Amo trabalhar com esse verde. Ele é, pessoal, o 46... 48, gente. 48, desculpa, ó. Ele é o BZ48. Gente, veio muito, muito lindo. Olha só, tá? Vou passar aqui pra vocês, ó. O TES é o 885, ordem 6, ele vem 200 gramas, tá bom, pessoal? Aí também recebi esse rosa, que não pode faltar aí. Tem muita saída, pessoal, e deixa um trabalho delicadíssimo. Vocês viram esse último vídeo que eu postei? Nosso tapetinho, esperança. Eu utilizei a flor nesse rosa, ficou maravilhosa. Esse aqui, pessoal... Demora um pouquinho pra focar, mas foca. É o 26, tá, ó. Tá parecendo que é um 5, mas é um 6, ó. Multicolor 26. Muito bonito também. Apaixonada nessa mescla, gente. Também veio essa cor aqui, que eu nunca utilizei esse verde. Mas eu achei ele tão lindo. Olha, ele tem dois tons de verde, pessoal. E tem um tom de cru, tá vendo? Ó, tem um verdinho mais clarinho, depois tem um pouquinho mais escuro. Muito bonito também. Esse aqui é a cor 42, tá? Muito lindo, gente. Ai, já pensou? Olha que coisa mais linda um trabalho assim ou assim, né? Essa cor também eu gosto muito. Dá pra utilizar com ultravioleta, que tá sendo um sucesso. A cor ultravioleta, né? Da Eco Brasil. Esse aqui, pessoal, ele é... Deixa eu confirmar aqui pra vocês. Na minha tabela. Não dá pra enxergar muito bem a numeração. Mas ele é um... Aqui tá 45. É isso mesmo, gente. É o BZ45 esse, tá? É a cor 45. Olha essa mescla, gente. Deixa eu afastar um pouquinho. Olha que coisa mais linda. Ela tem tons de roxo e violeta. Ó. Muito bonito, né? E esse aqui, gente, também confesso pra vocês que é o meu queridinho. Ó. Ele tem salmão, goiaba e o cru. Gente, é uma das minhas mesclas preferidas. Gosto muito. Ele é o BZ49. É o multicolor 49. Muito, muito lindo também, gente. Olha só. Então, essas foram as cores que me enviaram lá do Crochetando Armarinhos. No multicolor, tá? Agora, pessoal, eu vou mostrar pra vocês os lisos ali atrás. Olha só. Olha aqui, gente. Esse amarelo. Maravilhoso. Eu vou tirar aqui esses mesclados, né? O multicolor. Vou mostrar pra vocês as outras cores ali atrás. Então, vamos lá. Vou mostrar aqui pra vocês cor por cor. Pra vocês verem que lindeza que estão, gente. Cores vivas, lindas. Olha esse vermelho. Olha esse vermelho com amarelo, gente. É bem Mickey, mas eu amo. Muito bonito, né? Olha só. Vamos começar aqui pelo Kaki. Gente, todos os fios que eu utilizo aqui é de ordem 6, tá? Esse aqui é o Kaki. O tês dele é 885. Ele tem 1 quilo. Olha só. A cor dele é a cor 01. Olha que Kaki mais lindo, gente. Tem gente que fala que é areia, né? Outros falam que é café com leite. Mas aqui, na Barbante Soberana, a cor dele é o Kaki, tá? Vamos lá, então, agora pra esse lindão aqui, ó. Que eu vou fazer um trabalho bem bonito pra vocês com essa cor. Que é o azul bebê, tá? A cor do azul bebê é a 04. Muito bonito também. Lindo demais, gente. Olha só. Cor viva. Muito lindo. Aqui também temos o verde água. Olha isso, gente. Que lindeza que tá esse verde água. A cor dele é a cor 20, tá? Olha só. O tês de todos eles é o mesmo, tá bom, pessoal? Todos eles têm o mesmo tês. E a ordem de todos eles é a ordem 6. Esse laranja aqui. Olha isso aqui. Coisa mais linda do mundo. É a cor 10, tá? Olha que lindeza, gente. Muito lindo também. Apaixonada. O Soberano Cru, gente. É o meu queridinho. Eu tô fazendo o estoque dele aqui em casa. Porque a cor que eu mais utilizo aqui é o Cru com detalhes em outras cores. É o que mais sai aqui na minha região, tá? Tem pessoas que não gostam. Mas eu não troco, gente. O Cru fica lindo. Qualquer peça que você fizer nessa cor vai ficar bonito. Não importa o modelo. É muito, muito lindo, ó. Esse aqui é o Cru. Ordem 6 também. O Tês 885. Olha isso, gente. Maravilhoso, tá? Ó, pra quem quer saber, eles são... Deixa eu ver se eu encontro aqui pra vocês, ó. 85% algodão e 15% outras fibras. Mas vocês não têm a ideia da maciez que é esse barbante, gente. Amo de paixão. Tá? E vocês podem comprovar vendo os meus trabalhos, tá? Pra quem não me segue no Instagram, é o arroba ateliê doce crochê. O link do meu Instagram vai estar aqui na descrição. Posto bastante novidade por lá, tá? Pra quem ainda não segue, vamos lá. Ó, esse aqui é o meu preferido, que é a cor amarelo. Esse aqui é o amarelo forte. Olha que amarelo mais lindo, gente. Muito bonito, né? A cor dele é a cor 13, tá? Amo de paixão. Amarelo. Vou botar ele aqui. Esse aqui é o mostarda. Olha isso, gente. Que coisa mais linda esse mostarda. Perfeito, né? A cor do mostarda, pessoal, é a cor 21, tá? Muito legal, né? Muito lindo, gente. Eu utilizo muito o mostarda pra usar com azul marinho, tá? O mostarda com o cru fica lindo também. Com o marrom também fica lindo, gente. Com o caque fica muito bonito também. Com o vermelho. Olha isso. Então, dá pra você fazer inúmeras combinações aí com a cor mostarda e tá super em alta. Vocês podem ver aí nos suplás. Eu vejo bastante lá no Instagram com a cor mostarda, tá? Tô vendo bastante trabalho com essa cor. Tá muito bonita. E esse aqui, gente. Esse vermelho aqui tá um escândalo. Não. Olha isso aqui. Que perfeição esse vermelho, pessoal. Olha só. Essa aqui é a cor 09. Mostarda, eu falei, gente. É a cor 21, tá? Esse aqui é a cor 09 vermelho. Maravilhoso. Então, esses, pessoal, foram os barbantes que vieram, tá? Mostrei antes os mesclados. E agora, eu tô mostrando aqui os lisos, tá? Gente, se você ainda não avaliou esse vídeo, deixe seu likezinho, seu comentário. Compartilha aí pras suas amigas que estão precisando de barbante, gente, esse vídeo. Porque eu vou deixar todos os links aqui, como eu já disse, na descrição. Agora, eu vou mostrar pra vocês o que veio de acessórios, tá? Porque lá você também encontra tudo que você precisa aí pro seu artesanato. Então, eu vou organizar aqui os barbantes e já volto mostrando pra vocês os acessórios. Olha só, pessoal. Eu também recebi agulha de tapeçaria. Nós aqui que trabalhamos com crochê, com barbantes, né, pessoal? A gente sabe o quanto é importante a gente ter uma agulha de tapeçaria. Eu tenho várias, tá? Porque elas são pequenas. E sempre acaba aí a gente deixando em algum cantinho. Eu gosto muito de tá projetando no sofá. Elas acabam entrando, né, naqueles vãozinhos do sofá. Então, eu sempre gosto de ter, assim, um estoque com, no mínimo, seis, oito agulhas de tapeçaria, gente. E a Pamela me enviou aqui algumas numerações. Eu vou mostrar certinho pra vocês, tá? Ó, essa daqui, pessoal, é a número 13. Eu utilizo bastante a número 13. Ó, ela é bem grandona. Olha só, pra vocês terem uma ideia, tá? A ponta dela é mais grossa. Olha só. Tá? Essa aqui é a número 13. Essa aqui, pessoal, é a número 14. Ela é um pouco menor, mas eu também tenho da número 14 aqui também. Olha só, pra vocês terem uma ideia do tamanho. Depois, eu vou virar todas elas pra vocês terem um comparativo, tá? Essa daqui, pessoal, é a número 16. Ela vai ser um pouco menor. Pra quem trabalha aí com biquinho, com linhas mais finas, né? Pra tá arrematando, ó. Tem a pontinha, ó. Cabeça dela é um pouco menor. Ó. Tá? E essa daqui, pessoal, é a número 18, que eu também tenho dela aqui. Ó, pra trabalhar com os meus arremates quando eu uso linha mais fina, tá? Olha só o tamanho. Vamos ver se a gente consegue focar aqui. Ó. Ela já é um pouco menorzinha, tá vendo? A cabecinha dela, pra trabalhar com linhas um pouquinho mais finas. Tá bom, pessoal? E olha só. Ó, os tamanhos. Essas duas aqui é mais pra barbantes, né? Essas aqui, eu gosto muito de usar quando eu tô trabalhando com, fazendo biquinho. É... Quando eu fazia amigurumi, eu utilizava bastante também essas menorzinhas, tá bom, pessoal? Então, essa aqui foi a agulha de tapeçaria. E você encontra lá todas essas numerações lá com a Pamela, tá bom? E olha só o que veio também, pessoal. Uma agulha Clover, gente, ó. Aproveita comprar, gente. Tá? Ela tá por R$ 49,90. Gente, essa agulha aqui, vocês podem dar uma pesquisadinha. É aí, no Mercado Livre ou em outros sites de venda, vocês vão ver o valor. Essa daqui, ó, é a agulha Amor, tá? É a Clover. Olha só. E eu utilizo a numeração, ó, 3,5 milímetros, tá? A numeração que eu mais utilizo. E a Pamela me enviou. Pamela, muito obrigada por tudo. Mas, gente, depois que eu comecei a utilizar essa agulha aqui, eu não consigo mais usar as outras. Já estou utilizando há bastante tempo, desde a outra que a Pamela me enviou. E ela até agora tá sendo perfeita. E agora a Pamela me enviou mais uma, olha só. E lá, pessoal, você vai encontrar a agulha Clover nos tamanhos 3,5 milímetro, 4 milímetros, 5,5 e 6 milímetros, tá? É o que a Pamela tá tendo lá no momento, mas sempre tá chegando aí bastante numeração. Então, vale a pena vocês aproveitarem aí. E ela ainda está por 49,90. Então, corre lá pra garantir esse valor, tá bom, pessoal? 49,90. Gente, olha, muitas pessoas da outra vez falam assim, nossa, olha só, é uma agulha um pouco mais caro e tal, gente. Mas vale a pena o investimento pelo conforto que essa agulha proporciona aí pra vocês, tá? Vale muito a pena. Eu quero ainda ter uma de cada numeração. Quero ter uma 4, uma 4,5 também, tá? Porque, gente, vale cada centavinho dela. Muito, muito boa. Depois que comecei a utilizar ela, eu não uso mais as outras, não consigo. Porque o conforto dessa aqui é maravilhoso. Muito, muito bom. E eu também recebi o queridíssimo contador de carreira. Gente, eu tenho usado muito o meu, o outro, né? A Pamela me enviou. E ela me enviou isso daqui agora. O contador de carreira também. Gente, eu tenho utilizado muito o meu, tá? Ainda mais eu que sou muito esquecida. Então, eu vou fazendo a peça. Principalmente quando é carreira de vai e vem, eu tenho que toda hora ficar contando. Tinha, né? Agora não mais, porque eu uso o contador de carreira. Então, a cada carreira finalizada, você vem e marca, ó. Ele vai marcando a numeração aqui pra vocês, ó. Tá? Então, a cada carreira você vem e aperta. Você vai saber quantas carreiras você já fez. Aqui você vai zerar. E ele desliga sozinho, tá bom, pessoal? Lá também a Pamela recebeu o contador de carreira digital. E é um investimento que vale muito a pena, gente. É uma peça, assim, que você encontra por um preço incrível lá no Crochetando Armarinhos, tá? Então, esses, pessoal, foram os recebidos de hoje. E eu tô muito, muito grata a Deus e a Crochetando Armarinhos. E a vocês aqui pela companhia, né, gente? Olha aí. Mais um ano junto. Estamos iniciando 2021 aqui, tá? E, gente, logo, logo vai ter bastante novidade aqui no canal. Fiquem atentos lá, como eu disse pra vocês, na comunidade, tá? Porque hoje mesmo eu vou começar a colocar lá algumas perguntinhas lá pra vocês. E os links, tá, de vendas da Barbante Soberano Eco Brasil. Vocês encontram. E todos esses acessórios aqui, ó, maravilhosos. Vocês encontram aqui na descrição do vídeo. E lá no site Crochetando Armarinhos, tá bom, pessoal? Super confiável. Chega rapidinho. Vocês podem dar uma olhadinha aí. Tem muitas meninas que começaram a comprar com a Pamela a partir aqui. A partir dos vídeos, né, que eu venho postando aqui. Com essa parceria maravilhosa com o Crochetando Armarinhos. E elas têm amada, a simpatia da Pamela. Porque isso é muito importante, né? A forma que elas são atendidas, gente. Então, vale muito a pena, tá? Então, o Instagram da Pamela também vai estar aqui pra vocês. Lá do Crochetando Armarinhos. O canal e também o site de venda. O link lá do site, tá bom, pessoal? Apaixonada por tudo, pessoal. Olha só. O que eu tenho é muita, muita gratidão, viu? Muita gratidão a Deus. E ao Crochetando Armarinhos. Pela confiança aqui no nosso canal, no meu trabalho. E muita gratidão a Deus por cada um de vocês que estão sempre aqui comigo. Me assistindo, deixando o seu like, o seu comentário carinhoso. Só Deus pra recompensar cada um, tá bom, pessoal? Então, é isso. Gratidão a Deus e a vocês por tudo. Beijinhos. Fiquem com Deus. Fiquem atentos aí nas novidades, hein? Lá na comunidade. Beijinho. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.